Agora a Giane Guerra na Central de Jornalismo tem informações sobre a situação na CEASA aqui em Porto Alegre que depende da chegada de transportadores de hortigrangeiros de todas as partes do Rio Grande do Sul e até de fora do estado. Bom dia, Giane. Bom dia e também dos compradores na escola, porque tem muita gente que vem do interior, da fronteira, inclusive para comprar na CEASA. Um outro setor que está sentindo e que avisou que está faltando produto, a construção civil. O Sindicato da Indústria de Mineração de Brita, Areia e Saibro já identifica em algumas empresas falta de alguns insumos, entre eles o cimento, escola. Obrigado, obrigado, Giane.